A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 51 a 62 Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia para Jerusalém Vendo isso os discípulos Tiago e João disseram Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus porém voltou-se e repreendeu-os e partiram para outro povoado Enquanto estavam caminhando, alguém da estrada disse a Jesus, eu te seguirei para onde quer que fores Jesus lhe respondeu, as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça Jesus disse a outro, segue-me Este respondeu, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus Um outro ainda lhe disse, eu te seguirei Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares Jesus porém respondeu-lhe, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus Irmão e irmã, você e eu somos chamados igualmente a sermos discípulos de Jesus O chamado deles se manifesta através das palavras das pessoas, dos exemplos, dos gestos, da nossa experiência de oração A nossa participação na igreja, especialmente na Eucaristia Tantas vezes é a graça da confissão que suscita no coração de uma pessoa o desejo de seguir o Senhor Todos somos chamados E a todos ele manifesta uma série de exigências Nosso Senhor quer que nós tenhamos um desapego Liberdade em relação aos nossos afetos Em relação às coisas que fazemos Nosso Senhor pede que tenhamos essa liberdade Diante de todas as circunstâncias Sem nos deixarmos apegar, segurar Por quaisquer coisas que venham a impedir o nosso contato com Ele É bom recordar uma palavra que está no Evangelho que acabamos de ouvir Quem põe a mão no arado e olha para trás Não está apto para o reino de Deus Colocar a mão no arado, na luta do dia a dia No empenho em viver a nossa vida cristã Essa é uma exigência fundamental para todos nós E queremos pedir a Deus que nos dê a graça Neste domingo De experimentar esse segmento radical do Senhor Cada um no seu estado de vida Cada pessoa na sua vocação É a palavra de vida eterna É a palavra de vida É a palavra de vida É a palavra de vida